A Fiel Proteção Abrincado estou, tenho força e valor, trilharei tua cena de luz. O teu manto de amor, sinto estar sobre mim, minha vida te entrego, Senhor. Me verei pela fé, protegido assim, na presença de Deus Criador. Meu destino de luz, veja longe, Senhor, e jamais olharei para trás. O teu manto de amor, sinto estar sobre mim, minha vida te entrego, Senhor. Senhor, me vereis pela fé, protegido assim, na presença de Deus Criador. Teu intento, Senhor, vem em mim revelar. Preciosos são os brancos Teu. De valor em valor, quero aqui terminar, a carreira proposta por Deus. O teu manto de amor, sinto estar sobre mim, minha vida te entrego, Senhor. Me vereis pela fé, protegido assim, na presença de Deus Criador. O teu manto de amor, sinto estar sobre mim, minha vida te entrego, Senhor. O teu manto de amor, sinto estar sobre mim. O teu manto de amor, sinto estar sobre mim, minha vida te entrego. Eu te amo, meu Deus. A CIDADE NO BRASIL